Olha, você tá assistindo bastante filme durante esse isolamento social? Porque o nosso elenco está. E hoje nós vamos trazer algumas dicas desse pessoal que você já tá mais acostumado a ver na televisão. É isso mesmo. Hoje, as indicações são dos repórteres e apresentadores da Rede Massa. Se liga! Oi, pessoal! Eu sou a Bruna Frenner, sou repórter na Rede Massa. E é o seguinte, eu tava de férias, ganhei 30 dias e aproveitei pra assistir alguns filmes que eu tava querendo já há algum tempo. E, de repente, meu irmão me fez uma sugestão. Mano, tem um filme muito bom na Netflix chamado O Milagre da Sala 7. Se você é fã de Netflix, já deve ter visto esse filme também. Ou então tá ali na fila, né? Gente, é um filme bem emocionante, bem bonito mesmo. Eu não gosto de falar assim, ah, chorei um monte, porque daí a pessoa fica esperando que vai chorar também, né? Tem gente que gosta de chorar pra dar aquela desabafada, lavar a alma. É um filme, é um drama estrangeiro, é turco. E é bem interessante, por quê? Porque ele conta a história de amor de um pai, de uma filha de um amor incondicional. E esse pai, ele é acusado de um crime que ele não cometeu. E, claro, não vou dar spoiler, né? E se desenvolve o roteiro, então, em cima disso. E a gente, claro, como espectador, fica lá, meu Deus, não pode ser, não bate nele, coitado. E você se coloca na pele, se coloca naquela situação. Inclusive, mostra um momento bem bacana, assim, do relacionamento dele com outros presos. Que ele chega, ele tem deficiência intelectual, personagem. Então, ele chega e todo mundo já tem aquele preconceito e tudo. Mas, aos poucos, com o amor dele, com o carinho que ele tem, ele vai contaminando o ambiente. E o que é muito bacana, resumindo aqui, dá pra fazer uma relação com o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente faz um pré-julgamento, né? E também aquela pessoa que quer fazer justiça com as próprias mãos. Às vezes, comete um erro maior do que o próprio crime, né? Então, fica a dica, o milagre da Sela 7. Muito bom, se você ainda não assistiu o filme aí pra toda a família. Beijo, se cuide, use máscara e ame o próximo. Olá pessoal, minha dica de filme pra você assistir nessa quarentena. Tem um filme que eu gosto muito, e é um filme de 2003. Então, vai ser um filme muito fácil de achar. E eu, pelo menos, não achei nenhuma plataforma, tipo Netflix, Prime Video, não achei nada. É, o nome do filme é Lições pra Toda a Vida. Oh, dammit! Leave us alone! The last thing we need is some little sissy boy hang around all summer. Ali conta a história de um menino, que a mãe meio que larga, né? Pra morar com os tios numa fazenda. E ali, e os tios tem um mistério no passar dos tios, né? Então, esse filme envolve mistério, aventura, drama, comédia. Então, é um filme pra toda a família. Eu assisti com meus filhos e não vi nada de mais. Então, eu indico pra você que tá em casa, que teus filhos podem assistir à vontade. Pelo menos, eu não vi nada de mais. E, bom, os atores principais, que é o Michael Kenney, não, um senhor de cinema também. Um filme melhor que o outro cara fez. É, Aquele Menino do Sexto Sentido. E o Robert Durval. É isso aí, é uma dica de um filme que é pra toda a família e é muito bacana de assistir, tá bom? Essa é a minha dica de filme pra você aí de casa. Oi, pessoal. Tô passando por aqui pra deixar uma dica muito bacana de um filme que eu assisti, né? Nesta quarentena, que marcou bastante. Um filme bastante divertido também, né? Muito legal de verdade, viu? O Estagiário. É muito bom esse filme. Eu super recomendo ele pra todo mundo que está ouvindo agora. Vale muito a pena. Cada minuto que você estiver assistindo o filme, eu aconselho a você a prestar bastante atenção, porque, no fundo, ele passa um recado muito bacana pra todos nós, né? A história, se você lê a sinopse, é uma história simples. É um homem que se aposenta, faz dia viúvo, tem 70 anos. E na aposentadoria, ele viaja, enfim, mas nada faz ele ficar mais feliz do que voltar ao trabalho. Ele se candidata a uma vaga de estagiário sênior em uma empresa, uma grande empresa. E aí começa, então, toda a trama do filme. É muito legal, né? A Deniro dá um show aí de atuação. E eu recomendo a todo mundo assistir O Estagiário, viu? Assista, depois vocês me contam. Valeu, grande beijo. E você, o que anda assistindo durante essa quarentena? Conta pra gente aqui nos comentários, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Um abraço e até logo!